E aí galera, tudo beleza? Aconteceu uma tragédia, uma treta maligna pessoal, uma treta maligna, só pode ser mano, porque poxa, na hora que eu tava preparando a análise do aparelho, o smartphone resolveu cair, rachou todo o touch do aparelho, o touch parou de funcionar, o sensor de impressão digitais também não tá funcionando, tudo que aconteceu com ele me impede de fazer análise pra vocês, e eu tenho recebido muitos comentários, no unboxing, nas primeiras impressões que eu fiz do aparelho aqui, onde eu dei alguns detalhes de como comprar o aparelho, dei as minhas primeiras impressões sobre o aparelho, e dispensou muito o interesse da galera, porque um aparelho desse, com 32 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, tem um processador aí, razoável, vamos dizer assim, e que custa 649 reais na loja Banggood, claro que você paga a taxa de importação se você comprar fora do país, né, uma taxa de aproximadamente 205 reais, Foi exatamente o valor que eu comprei pra retirar o aparelho nos correios, mas ainda assim valeu muito a pena, porque o valor total do aparelho saiu por 849 reais, se você fosse comprar esse aparelho aqui no Brasil, ele custaria aproximadamente 1500 reais, ou um pouco mais, porque, já sabe né, um aparelho que tem 32 GB de memória interna, qualquer aparelho que seja aqui no Brasil, ele vai custar 1500 reais, então, realmente valeria muito a pena. E uma super novidade pessoal, pra quem tá pretendendo comprar através da loja Banggood, a loja agora está podendo parcelar suas compras, então você pode parcelar sem juros, em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito, além da opção de optar por comprar através do boleto bancário, que é uma opção exclusiva pra os brasileiros. Você finalmente pode fazer parcelamento das suas compras, então se antes a galera já comprava muito sem poder parcelar, imagina agora podendo parcelar no cartão de crédito, muito interessante essa nova opção pra vocês aí. Bom, eu não vou poder fazer a análise dele, mas eu posso fazer alguns comentários aqui, superficiais, sobre ele, dos dias que eu fiquei utilizando ele, porque ele tem quase, o que, umas 3 semanas em minhas mãos, 3 ou 4 semanas, 1 mês praticamente. E realmente, eu fiquei enrolando um pouco pra fazer a análise dele, e aí quando eu tava escrevendo o roteiro, coloquei ele pra carregar ali em cima da cama, sem querer querendo, eu deixei ele cair, empurrei ele da cama. Poxa, da cama pro chão é menos que um metro e fez todo esse estrago aqui ó, bateu de quina aqui, depois bateu lá, então realmente o aparelho não é resistente aqui na questão da tela. Claro, um preço desse a gente não pode esperar muito do aparelho né, uma resistência como um Moto X-Force. Então, foi lamentável, se você for comprar, utilize uma película de vidro, dê um jeito, se for possível até adapte uma película de vidro, mas não use esse aparelho, não compre fora do país, e não deixe de utilizar uma capinha de proteção, ou até mesmo uma película aí de vidro adaptável, porque essa tela aqui dá sim pra você adaptar uma película de vidro de qualquer outro smartphone, Moto G4, por exemplo, que tem o mesmo tamanho de tela, inclusive a capa do Moto G4 Plus funciona nele, cabe certinho, porque é o mesmo formato, é bem arredondado das pontas, é o mesmo tamanho de tela, coube certinho, eu já até testei, mas eu não queria utilizar uma capinha do Moto G4 pra não tirar o design do aparelho, porque ó, o design desse aparelho, muito bacana né, então, muito lamentável. Mas enfim pessoal, os dias que eu fiquei utilizando o aparelho, eu percebi que o desempenho dele é razoável né, é um modelo que não tem adaptações na interface, não tem muitas modificações, na verdade, entre a Xiaomi, o Mi e a Meizu, esse é o único que leva, assim, um Android mais puro né, ele só tem algumas modificações na questão da central de notificações né, que tem os atalhos um pouco modificados, e também a central de notificações totalmente transparente, ou um pouquinho translúcida, vamos dizer assim. Então ele tem um processador Helio P10, deixa eu ver se é isso mesmo, a frequência desse processador é 1.8 GHz, então é um processador octa-core, então por aí você já vê que é um processador um pouco acima do que a gente está acostumado ver em aparelhos desse nível né, vamos dizer assim, intermediário ou intermediário avançado. Então ele tem o DSP-1 razoável, eu executei aqui nele, eu não posso demonstrar porque o touch não está funcionando, não posso fazer nenhuma demonstração para vocês, mas eu estou falando aqui sobre a minha experiência de utilização nos últimos dias sobre esse aparelho. Então eu executei aí o Niferspeed Monster Wanted, executou tranquilamente, sem aquelas questões de travamentos, lagzinhos, que a gente pode até esperar né, porque muita gente acha que esse tipo de smartphones é xing-leng e pode dar algum problema, especialmente na execução de jogos. Mas não, esse aqui é aparelho certificado, pelo menos lá na China, a Mi não tem loja oficial aqui no Brasil, mas a Meizu por exemplo tem, e vocês podem ver que são aparelhos do mesmo nível ali da Meizu, Xiaomi, e o Mi está equiparado ali na mesma classe desses smartphones, porque normalmente essas três marcas costumam equipar esses smartphones com os mesmos processadores, então você pode confiar no desempenho e na qualidade desses smartphones. Sobre a câmera, a câmera eu consigo passar algumas fotos para vocês, vou passando já aí, falando um pouco mais sobre a câmera, porque eu capturei algumas fotos, estão guardadas aqui, automaticamente são enviadas também para o Google Fotos, então posso pegar essas fotos lá. Eu sei que vocês que pretendem comprar um smartphone desse fora do país, querem saber sobre a garantia ou suporte. Bom, eu sei que se você comprar um smartphone desse e vier com defeito, a loja provavelmente vai mandar um outro para você. Claro, você vai ter que entrar em contato com o pessoal de suporte e detalhar todos os problemas, e eles provavelmente vão mandar um outro smartphone para vocês. Eles não costumam consertar, eles mandam logo outro. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Mas voltando ao assunto aqui sobre a câmera, a câmera do aparelho também é bem razoável, especialmente a câmera frontal, que tem aquele modo de embelezamento, que aquelas pessoas que tem muita espinha na cara, essa câmera trabalha em cima disso para não mostrar essas espinhas, o que é muito interessante para aquelas garotinhas aí que a Eudora tira uma selfie. A resolução da tela, né? A tela de 5.5 polegadas, resolução Full HD, a gente não pode esperar muito, mas também não tem nada minimalista aqui na questão da resolução das imagens. Reproduziu alguns vídeos e as imagens são exibidas a nível de um smartphone qualquer intermediário que já é vendido aqui no Brasil. A câmera principal, inclusive, é de 3 megapixels, que leva lentes trabalhada pela Samsung, e é câmera com lente de 5 elementos, sobre a capacidade da bateria, embora ele tenha uma bateria com 4.000 mAh, que é uma capacidade bem razoável, bem acima da média para esse aparelho, a drenagem é realmente lamentável. Ele drena um pouquinho mais fora do normal a questão da bateria, especialmente se você for ficar executando ali vídeos ou jogos, então você não pode esperar muito se você fizer o uso do aparelho mais intensivamente. Outro detalhe importante é que ele vem com carregador rápido, já vem com carregador rápido, e a entrada micro USB aqui, na verdade é um USB Type-C, o que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui o carregador para vocês verem como que é o formato. Bom, aqui está, olha só o carregador, muito interessante, é o carregador rápido, recarrega realmente muito rápido, é realmente um aparelho de responsa, você pode, não vou dizer assim, de qualidade, né, mas é um aparelho que tem um ótimo custo-benefício, ele tem configurações bem razoáveis, que o eleva a um aparelho intermediário avançado, mas o preço dele é mega acessível, 649 reais por um aparelho desse pessoal. Eu acho que é um preço que a gente nem precisa pensar duas vezes para comprar, ainda que seja de péssima qualidade, se fosse de péssima qualidade, mas não é o caso dele, tem um acabamento em alumínio, um acabamento bem trabalhado, sensor de impressões digitais, que é uma funcionalidade que um tempo atrás só vinha em aparelhos topo de linha, o alto-falante dele, o alto-falante dele eu tenho que criticar, a qualidade do alto-falante dele é péssima realmente, e eu tenho criticado muito, né, eu já cheguei até a fazer análise do Samsung A7 2016, e esse aparelho ele vem com alto-falante na parte inferior do aparelho, e ainda que seja um aparelho da Samsung que custe mais de 1.500 reais, o alto-falante dele era de péssima qualidade, então esse aqui é um ponto que eu tenho que criticar nesse aparelho, o alto-falante dele, não espere muito, ele vem até com duas saídinhas aqui, você até pensa que são alto-falantes, dois alto-falantes estéreo, mas não, apenas um lado aqui é o alto-falante, o outro eu acredito que seja o microfone para captação de áudio, durante a chamada inclusive, agora o design dele é bacana, ele é bem pesadinho inclusive, o slot para cartão SIM é daquele híbrido, que você tem que optar por utilizar dois cartões SIM, ou um cartão SIM com cartão de memória, isso já é tendência agora, eles estão fazendo isso para baratear os aparelhos, o que mais eu tenho que falar? A entrada para o fone de ouvido, mas na caixa não vem com fone de ouvido, então, como eu disse no início do vídeo, eu não pude fazer análise profunda do aparelho, mas fiz alguns comentários superficiais, com base na minha utilização dos últimos dias, que eu estive utilizando esse aparelho, aconteceu essa treta maligna, o aparelho caiu bem no dia que eu estava escrevendo o roteiro, para fazer análise, para colocar no ar, eu recebi vários comentários de pessoas que queriam, perguntando quando é que eu ia colocar análise no ar, quando é que eu ia fazer análise, eu fiquei enrolando, enrolando, até a moça lá da loja ficou me cobrando, foi porque também eu estava com muito trabalho aqui, se vocês não sabem, eu dou conta do site, de criar artigos diariamente, sempre que sai alguma notícia de última urgência, eu tenho que estar presente para publicar essas notícias, então, isso vai consumindo mais meu tempo, mas eu espero que esse vídeo tenha resolvido, ou tenha tirado algumas dúvidas relacionadas a esse aparelho, então, como vocês sabem, e se vocês querem comprar esse aparelho fora do país, vocês sabem que vocês vão pagar a taxa de importação, que é aproximadamente R$205, a questão de suporte, se o aparelho vir com problema, você tem como entrar em contato com o suporte da loja, para falar, relatar sobre o problema, claro, que se cair, isso aí vai ser um mau uso, então, nenhum tipo de garantia, nem a loja vai cobrir, então, só se ele vir com algum defeito no sensor de impressão digitais, ou, por exemplo, como é o caso do meu aqui, que não conectava a USB no computador, então, ele vem com esses defeitos aí, inclusive, eu falei com o pessoal da loja, que eu não ia poder fazer análise, mas que eu ia colocar um vídeo no ar, falando sobre ele, mas, eles mandaram, eu escolhi um outro smartphone, para eles mandarem para mim, olha, que malau, mano, então, eu vou esperar esse aparelho aí, eu estou até na dúvida de qual aparelho escolher, porque tem lá da Lenovo, aquele modelo Zuc, que não é vendido aqui no Brasil, estou pensando em trazer ele aqui para o canal, para falar um pouco sobre ele com vocês, tem alguns outros modelos aí da Xiaomi, que são muito interessantes, eu quero que vocês ponham aqui no comentário, qual outro aparelho vocês querem ver aqui no canal, eu fazendo análise, para falar sobre ele para vocês, vocês que estão pretendendo comprar um aparelho fora do país, escolha o aparelho, deixe nos comentários aqui, e a gente se vê até a próxima, mas antes, não esqueça de deixar o like, para fortalecer o canal e me ajudar, ok? Então é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like favorita, e até a próxima. E até a próxima.